A situação está preta para a BlackBerry. A empresa canadiana de telemóveis inteligentes decidiu vender a maioria dos bens imobiliários que detêm no Canadá. Uma tentativa de salvar as finanças após vários anos de maus resultados. Só nos dois últimos trimestres do ano passado, a BlackBerry acumulou perdas de 5.400 milhões de dólares, cerca de 3.800 milhões de euros. Ao todo, a empresa, sediada em Waterloo, nos arredores de Toronto, desfaz-se de mais de 27 mil hectares de edifícios e terrenos. Os compradores e os valores da operação não foram, contudo, revelados.